Joga mais que o dren nessa spray Tudo roxo, observa a night Eles não querem ter da mesma brisa Se contentam em roubar minha paz Faz um mês esquece de sair de casa E fui pra São Paulo com apenas uma mala Volto com ela cheia de dinheiros Disse pra vocês que minha mãe ia ser milionária Aqui meu parceiro Zulu Zoooooooooo Oito Vix Maria vai dar merda nessa bodega Coloca pra cá CUT MC Jaaaaaand… Vai dar mêêêêêês… V km! Vai dar mêêêêêêêê! Só então a voz! Resulta a cara! E aêêêêêêêê! 30 segundos, direito de ataque, cut MC, Big Mike, já foi né pai, satisfação, solta nós DJ, solta nós DJ, geral com a mão pro alto, todo mundo, todo mundo, 1, 2, 3, você vai! Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura diga hip, a me! Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura, grita em hip, a me! Ei, Ei, boa noite rapaziada satisfação e ilusão Ei ou, cê sabe meu mano, cante bem com a quima que não é lenta Converso mano que te arrebenta, por isso que você já se ausenta Tira essa camisa que a do hip hop você não representa Cê sabe bem, mano sua boca é o tampo, é o cante MC, o jogador desse campo Cê tá ligado mano, eu tô na sede pivete, já você tá mais pra bola na rede de internet Aê, MC, você tá ligado mano, sai daqui, vai tomar um renesi Como o monstro eu renasci, pra te matar aqui, por isso meu mano, observa o meu quem E o seu é Zuluzinho, eu vou nesse caminho, você vai perder Pra terra cê vai sozinho, você sabe que eu só vou estabelecer Já que você é grandinho, separa o cemitério só pra você Salve, salve rapaziada E aí Zuluzão Pirituba tá na casa, certo? Queria deixar um grande salve naquele modelo Rapaziada que vem de Campinas acompanha a rima E salve pra rapaziada do Madruga, do Madruga cabuloso, certo? Timo de futebol, solta o vídeo direitíssimo, gentileza É nóis E aí? 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 Zuluzinhozão, zuluzão Cê tá ligado aqui nessa cena Fofla-flu, cê não entende o teorema Você tá falando é zuluzão, é zuluzina Com certeza a cara é feia e brilha muito lá na aldeia Isso que eu te digo, então cê pode ficar suave Cê vai bater sua nave, fala que manda no free Cê fala que é o QI, só que agora eu tô distante Comendo até um lanche, espancando até o corpo tucante Pode ficar bem tranquilo, você tá ligado que eu fecho a parada Ativando o seu fone, você tá ligado que agora eu já bato você na levada Tá falando tudo, pode ficar bem tranquilo Só que agora eu não tô sozinho Cê acha que queima dos dedinhos na rima e solta, viu, cuzão? Então fica tranquilo Tamo suave pra matar esse cut aqui sem vacilo É flick flop, tipo headshot na cena E agora com zuluzão, cê acabou de arrumar problema Eita danado, eita desgrama Vamos lá Barulho para cima, Zuluzinhozão MC CUT Zuluzão 1x0, meu amigo, Zuluzão Terminou, começa E aí? Aquela vibe, geral acabou de ir alto aí Pirituba tá na casa É a primeira do ano, 2020 é nosso Certo, 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 certo Aqui decorou pro Thiago Pro Thiago Decorou pro Thiago Pro Thiago Pro Thiago Você tá ligado com certeza na parada Zuluzão, vem fechando no barque Pose de quebrada Tiago Ventura Pois a pose é diferente É joelhada de sagate Então você pode até tomar Tipo MMA e eu tô fechando no quase Hoje cê levanta sua cara Vai ficar com os olhos vermelhos Não é minotauri, é bobsap Fim, então entenda na cena Porque agora cê já fecha sem hype Eu vou matar você Coloco a tua madurega e você fala Zuluzão que bom slice Fim, fica tranquilo na cena Que esse é o teorema Eu já fecho na seed Hoje você vai ser o cara Que com certeza depois dessa batalha Vai fingir pra pagar o feat Sim, então com certeza Me perdi nessa cena Com certeza é o teorema Fim de incente na cena Só que eu fecho no incentivo Vamos ver se o cut hoje Tem peito pra aguentar nove tiros Pesado MC Direito de resposta 30 segundos Os malão queram soltar dois Ei Oh, não, 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 não Ei, não, não, não Ei Oh Ah, ah Pra sim Ah Ah Sabe que eu faço freestyle Mano, nem não é por like É igual Pode ter certeza, mano Que não é por hype Oh Oh Cante e brilha na aldeia Tipo Speed Your Ice Oh Oh Toda semana eu brilho aqui E nem uso Ice Oh Sou tipo Ice Cube Sabe meu mano que assim Vou levando o verso do começo ao fim Pra você ao fim Porque você falou do Tavim Agora mano, você tá de intriga Cadê o Tavim? Ele não veio? Ah tá Tá na sua barriga Oh Você engoliu o mano Mas cê tá ligado Tudo tá fácil Rima na hora Já tô somando Ei Você quer verso na hora Você tá ligado Que isso é da hora Mano, a rima é louca Por isso meu mano Que agora cê cala Sua boca É tipo Tiago Ventura Eu te mato Comigo é poucas Oh Só pra quem conhece o show Eu vou fazendo uma rima Na hora meu mano E mostro meu flow Até porque você tá ligado Mano, presta atenção Que você é pivete Ai Eu sou Zulusan Eu comi um lanche Não irmão Acho que comeu todo o Mac Acatei, acatei, acatei Terceiro round, família E aí Quem começa essa ideia Tô de volta, malandrinho Aê Vamos dar aquela respirada, né Mas acabou Vamos lá Terceiro round Cut versus ilusão O bicho vai pegar Eu quero ver geral com a mão pra cima Os MC rima daquela forma sincera também Geral com a mão pro alto Geral, geral, geral É agora que o bicho perde Agora o mundo cai E... ROW 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 Oh oh, ei 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 Yeah yeah, 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 yeah Oh Sabe, Cante, MC Você até falou que na barriga tanto avinho Na verdade não tem ele, você é só um riflozinho Por isso que eu tô falando que agora já fechado nesse trinque Se não, não aguenta 5 minutos de porrada Muito menos lá no rinque Hoje vai ter uma promoção nova Passa um pouquinho de Cante morto no Burger King Ai, você quer falar do Tavi, meu mano Eu quero que você se exploda Na sua barriga não tá vim, tá a dega toda Ei, tá se achando muito, mano Vê se você desce desse salto Se fizer a pose de quebrada, você quebra o palco Tudo bem, pode queimar o palco na sessão Só que eu acho que eu sou uma MC quebrada Eu tô acima de todos porque eu rio bater no chão Ei, você tem que entender então Fala sua boca, tô mandando com certeza Tá sozinho no final pra ter a pose de quebrada Eu quebro meu joelho e saio daqui Manda no pocinho Só que agora você já subiu Mano, agora cê leva esculacho Porque cê desceu do palco Engraçado, seu nível conseguiu ficar bem mais baixo Cê tá me tirando os ilusões? Cê sabe que eu animo essa plateia? Não é intenção de descer nem subir do palco É aumentar sua ideia Cê não aumenta nem a ideia Com certeza cê tá ligado Que eu já peço na autotune? On school Qualquer coisa se quiser cê aumenta o volume Filho, pra ficar tranquilo Olha só que o beat ainda não virou Só que agora eu não sou burguês Mas eu tô falando aqui para vocês O beat tá virando Pode, manda na sua vez Manda na minha vez Faço o rima na hora, meu mano Sabe que cê é mungô? Cê não aumenta o volume Só aumenta o colesterol Quer que mamãe não me pede Agora eu vou no caminho Todo engraçado Desde quando morre da treta Ficou gordinho Acho que não Acho que não Não desce o óleo Aqui na improvisação É tipo um pederasta com você Então calma seu lixão Presta atenção naquilo que eu tô te falando Com certeza eu tô falando Agora é seu velório Do tipo EF Que igreja pentecostal Eu tô matando esse MC Então desce o óleo Tudo bem Só que cê não anima Até porque no lixão nasce flor Já na sua mente Nunca floresce rima Oh! Presta atenção Zulusão Essa aqui é a parada Ô meu camarada Olha a minha caminhada Viu que ia perder E usou decorada Yeah! Palmas família Palmas por favor Palmas 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 Obrigado Zulusão E aí? Vamos fazer a votação rapidinho aqui família O negócio tá tudo mutuado Tudo mutuado Tá mais calmo? Tá bem calmo André? Sim Pode escutar Pode escutar Pura nem de rima Barulho parece Imagina Zulusão Pura nem de rima Então nunca desistam dos seus sonhos Obrigado Nem preciso de velocidade Não conheço todas as ruas da minha cidade Viaturas querem me encontrar Mas toma ilusão Mas toma ilusão Seu Jitsu do Itaj Joga mais Coldain nessa Sprite Tudo roxo observa a noite Babi Tchau